E aí, pessoal? Eu vou falar aqui do Salomão e a Rainha de Sabá, que é um filme de 59, se eu não me engano, com o Will Brinner, que ele fazia vários filmes nessa época, né? E eu fiquei bastante curiosa porque eu não sei se ele estava usando uma peruca ou se realmente era o cabelo dele, mas ele estava bem cabeludo e os outros que eu assisti, ele era careca, né? E ele era famoso por ser totalmente careca, então não sei. Mas aqui a gente tem a história do Salomão, tem até ali o julgamento de Salomão, que eu achei bem legal, que eu não sabia muito bem da história. E tem toda a história ali do Salomão, que ele era muito sábio, que o irmão dele era muito guerrilheiro, vamos dizer assim, e o pai deles era o Davi, e ele escolhe então o Salomão para virar rei após ele falecer. E a gente vê daí, assim, tipo, a inteligência, toda aquela pessoa super sábia, né? A gente consegue sentir, assim, que ele é super sábio, mas não adianta. Eu achei que ele não ia cair nesse conto mais antigo, mas ele acaba se apaixonando pela Rainha de Sabá, e aí acontecem várias coisas, tanto pela religião dos dois, que, né, religiões bem diferentes, mas outras coisas também. Eu achei bem legal esse filme, tô gostando muito de fazer essa maratona de filmes bem antigos. Tchau. Tchau.